Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, toda a imprensa aqui presente, nossos assessores, colega, amigos, público que vem nos assistir e o pessoal também que nos assiste aí pela internet e pela rádio cultura, meu muito boa noite. Hoje eu tenho assim uma alegria muito grande de iniciar essa minha fala, porque há muito tempo eu acompanho a luta do povo da Vila Reis para a construção de um colégio maior, um colégio estadual, porque há muito tempo o colégio lá não comporta os alunos daquela vila. E tendo em vista que logo em breve iniciaremos lá a construção de mais 200 residências, 200 casas, através do programa Minha Casa Minha Vida Entidade, com todo o apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana, do prefeito Beto Preto, fica impossível imaginar aquele distrito sem um colégio maior. E hoje, para minha alegria, nós tivemos uma reunião com o prefeito, com o núcleo regional, onde a professora Onidi, que é chefe do núcleo também, ela dizia o seguinte, olha, o governo do estado está disposto a disponibilizar o recurso para a construção do colégio. Mas isso só não aconteceu até agora, porque tem que ter a contrapartida do município, que é a doação do terreno. E para minha alegria, para a alegria daquele povo, eu tenho assim a satisfação em dizer que o nosso prefeito Beto Preto anunciou não só a doação de um terreno para a construção do novo colégio da Vila Reis, mas para dois colégios. Um na região ali do Jardim Colonial, Sandumon, naquela região ali que está crescendo muito e que também nos próximos meses serão construídas quase mil casas naquela região. E o outro terreno, então, na Vila Reis, terreno de 5 mil metros. E daí o prefeito disse ao grupo de professores que acompanhava a professora Onidi, disse o seguinte, olha, vocês escolhem região. A obrigação da prefeitura é correr atrás e nós vamos fazer isso. Se tiver que comprar, se tiver do município a gente doa, se não tiver a gente negocia, a gente vai correr atrás. E eu senti a alegria muito grande daquele grupo de professores, estavam em oito ou nove professores acompanhando, juntamente com o professor Fernando, que é o nosso secretário de educação, e a Márcia também. Eu senti uma alegria muito grande porque eles disseram, olha, eu acredito que dessa vez vai sair de verdade. E como o governo do estado perguntou quantas escolas nós precisávamos, quantos colégios nós precisávamos no momento, a professora Onidi disse que precisaria desse da Vila Reis, de um para Vila Reis, seria urgentíssimo. Mas, de ver, de assistir a boa vontade do município, do executivo, acabamos a reunião com a disponibilidade de dois colégios e não um, como almejava o núcleo a princípio. Então, senhores que nos ouvem, senhores vereadores, público aqui presente, isso é mais uma prova de que o nosso prefeito não está brincando em serviço. Em todas as áreas, em todas as áreas que ele é procurado, ele está fazendo mais do que ele pode para atender a população. Eu quero, inclusive, nesse momento, falar com o Diego da Vila Reis, que nos assiste, que foi um dos meninos que mais lutou por esse colégio. Ele chegou a fazer um projeto por conta própria e ir até Curitiba conversar com o governador, implorar num grupo de jovens. Eu me lembro quando nós fizemos aquela audiência pública aqui no Salão Nobre da Prefeitura para o aumento das cadeiras dos vereadores. Eu me lembro que, na época, ele aproveitou o momento para trazer um monte de faixa e dizer, olha, nós precisamos de um novo colégio. O Godomar precisa de um novo espaço. Então, isso me deixa muito feliz. Me deixa feliz de ter sido eleita vereadora pelo povo, de estar aqui representando o povo e de ser vereadora numa gestão, numa gestão de um governo onde escuta o povo, onde olha para o povo, para as pessoas que mais precisa. Então, esses dois colégios vão ser construídos em locais estratégicos. Um na Vila Reis, que é um distrito afastado da cidade, e outro próximo ali ao Jardim Colonial, que é um local que está crescendo muito. Senhor Presidente, nós temos muitas coisas para dizer e tudo coisas boas. Mas, respeitando aqui o horário, eu, no segundo expediente, eu trago muitas novidades para a nossa cidade de Apucarana. Muito obrigada.